Lá-rá-rá, lá-rá-rá, lá-rá-rá Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou, que coincidência o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protejo teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca, pra qualquer um Na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Cheio de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor A ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-